Quando eu cujo um dia me apaixonar por você Quando eu cujo um dia me envolver com alguém assim Tá muito diferente de mim, tá muito aí pra sonhar Por que tem que ser assim, é que eu podia mudar E se a vez eu aprendi com você Só se sabe o que é bom, como conhece o que é ruim E a hora tem que ser de mim, viver sofrer com nada E faça um favor pra mim, compreender a mim E prontar, não tenho mais um dia de sol Não venho cada fora me assuste Nem pense que eu te queira ver Não venho me procurar, nem me reforço Você me pense que eu sei saber Eu tive que mudar o que é preciso Eu cheguei no amor, o meu sorriso Não venho mais um dia de sol Nem deixo que a minha sombra me assuste Nem pense que eu te queira ver Não venho mais um dia de sol Você me disse que eu sei saber Eu tive que mudar o que é preciso Eu sou meu amor, o meu sorriso 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 Eu sou meu amor, o meu sorriso